Boa tarde, boa tarde rapaziada Então, chegou aqui ó, a Petra Latão Chegou É, 30 caixas Porém eu já tinha algumas Então ficou uma quantidade bacana, né Então Tem aí, 10, 20, 30 40, 50 50 latão de Petra Beleza, chegou agora Pra gente aqui Não deu pra filmar o caminhão entregando Porque eu fiquei com vergonha Mas tá aí, é, eu paguei 27 reais Eu vendo a 30 reais quente E 36 gelado 35, mais ou menos, 36 Aí ó Bolsinho, tô vendendo também 40 reais Vendo pelo Mercado Livre, tá, se alguém quiser Tá aí ó Beleza? Esse vídeo é rapidinho, só queria mostrar a vocês os latão Que tinha chegado E Eu vou Vou fazer o cálculo ali Do lucro agora dele Beleza? Voltamos aqui Vamos colocar em média Que eu vendo É, as 5 Eu tenho 5 reais de lucro no latão Se eu vender Os 30 latão Que eu comprei Eu vou ter 150 reais de lucro Beleza rapaziada? Então esse aqui vai ser meu lucro Vendendo aqueles 30 latão Parece pouco, mas não é A gente vende rápido Com duas semanas Uma semana e meia A gente consegue vender Beleza? Então é isso aí É o lucro dele É, eu já postei o vídeo Da nova Skobits Que saiu Ela tá ali ó Já coloquei na pra Pra pessoal ver E É, eu já postei o vídeo dela Eu indo buscar, né E eu arrumo Quando ela chegou aqui Então esse aí é o lucro Valeu rapaziada Quem gostou Se inscreve Deixa um gostei Deixa um comentário aí De dica de vídeo Me segue É, me segue No Instagram Da distribuidora também Lá eu posto meus valores Que eu vendo Beleza? Então valeu Tchau